E aí pessoal, o Dan aqui, e eu tô no começo do vídeo pra avisar pra vocês que eu tô postando no meu canal secundário também. Lá eu vou fazer vários reviews de animes e principalmente de One Punch Man. Aquele quadro super especial que eu prometi pra vocês contando a história do anime a partir de onde a segunda temporada parou, vai ser feito por lá no segundo canal, então clica aí embaixo, já confere o canal, se inscreve pra esperar os novos vídeos, fechou? Eu conto com o apoio de todos vocês. Olá heróis e heroína, eu sou o Dan e sejam bem-vindos à Nishome. Hoje a gente vai falar sobre o Blast, o herói número 1 da associação de heróis de One Punch Man. E aquele que é dito como o herói mais poderoso de todos. Bem, pra quem não conhece o Saitama pelo menos. Vamos falar um pouco sobre quem é ele, suas aparições e também teorizar um pouquinho. Então já deixa o seu gostei aí embaixo e se inscreve no canal se ainda for novo por aqui. Se você não for novo, não esquece, confirma aí embaixo seu YouTube por algum motivo louco ou não te desinscreveu. Feito tudo isso, agora sim dá um socão no like e bora pro vídeo. Galera então, o Blast é o herói número 1 de todo One Punch Man. Ele foi o primeiro herói a surgir e também ocupa o primeiro lugar no ranking da associação de heróis. Por esse motivo ele é descrito por todo mundo como o herói mais poderoso de todos. E é respeitado até mesmo pela Tatsumaki. A gente não conhece exatamente quem é o Blast e não sabe quais são seus verdadeiros poderes. Mas ele é descrito como alguém tão poderoso como o King, que é o homem mais forte do mundo. Bem, eu espero que ele não seja tão forte quanto o King. E talvez possua poderes tão incríveis quanto os da Tatsumaki. A gente não sabe exatamente qual o seu poder, mas todo mundo sabe que ele é incrivelmente poderoso. E isso porque em cada uma das suas aparições em One Punch Man ele deixou a história marcada. Há mais de 18 anos atrás, enquanto o conceito dos heróis eram apenas entretenimento, o Blast já estava atuando como um. E assim como o Saitama ele dizia que isso era um hobby pra ele, salvar pessoas era apenas a sua diversão. E uma de suas ações foi muito marcante e aconteceu há exatos 18 anos atrás, onde ele criou um heroína incrível. Blast foi o responsável por salvar a vida da Tatsumaki enquanto ela ainda tinha apenas 10 anos de idade. A garota estava presa em um laboratório com monstros e estava prestes a ser atacada por um deles, até que o Blast surge do nada salvando. A partir daí ela ficou motivada a salvar as outras pessoas do jeitinho dela. Afinal a última frase que o Blast já disse foi a seguinte, não dependa da força de ninguém. Isso fez com que a Tatsumaki ficasse incrivelmente poderosa e fosse a heroína que a gente conhece hoje. Mas é claro que não para por aí, a Tatsumaki não é a única pessoa de nível Rank S que teve o Blast participando de suas vidas. Vamos falar também do Flash da velocidade da luz e do Sonic da velocidade do som. Dois ninjas extremamente poderosos que ocupam níveis de Rank S. Um como herói e o outro como vilão, mas a gente sabe que os dois são incrivelmente poderosos. Esses dois ninjas viveram numa organização que treinavam assassinos poderosos para cumprirem missões de assassinatos por encomenda. E pelo que a gente viu, os alunos desse lugar saem incrivelmente poderosos de lá. Acontece que há 15 anos atrás o Blast já enfrentou o líder dessa organização. Na verdade o antigo líder, que é descrito até hoje como o ninja mais poderoso que já existiu por ali, adivinha só. O Blast acabou com ele de um jeito que ele ficou desacordado por todos esses 15 anos que se passaram. O ninja mais poderoso existente só conseguiu despertar agora. E isso depois de ter apanhado pro Blast. Em todo esse período ele atuava, parecia e sumia porque ele não era um herói oficialmente, ele era apenas um herói pro hobby. Até que 3 anos atrás foi fundada a associação de heróis e o Blast se juntou a ela. Não se sabe se foi através do exame, da prova como todo mundo faz ou se foi através do seu renome. Muita gente até acha que ele foi aceito por se parecer com o Saitami ser confundido com o herói. Isso porque pra quem não sabe essa associação só foi fundada graças ao careca de capa. Ele na época que tinha cabelo ainda salvou uma criancinha e disse pra ele que ele seria um herói pro hobby. Essa criança então contou pro seu avô, o Agone, que fundou a associação de heróis. Como o Blast e o Saitami em teoria são muito parecidos, ele teria ganhado uma entrada VIP ali facilmente. E eu sei, muita gente também teoriza que o Blast seja o pai ou seja o próprio Saitami e tudo bem. Eu já falei sobre isso aí no canal, se você quer ver a minha opinião ou meus complementos pra essa teoria, o link vai estar aparecendo aí no card. Vamos seguir aqui com o vídeo de hoje apresentando os fatos sobre o Blast, beleza? Depois de tudo isso que aconteceu, a sua próxima e também última aparição foi um ano depois de se juntar à associação de heróis. Tudo isso aconteceu há dois anos atrás, quando o Blast acabou lutando com a Centopeia Anfian. E ele levou aquele monstro à beira da morte que só escapou por pouquinho fugindo pelo subterrâneo. Pra quem não sabe, a Centopeia é uma ameaça de nível dragão e a gente viu no anime que lidou muito bem até mesmo contra o Genus, o Bomb e o Bang. E sim, na época que o Blast enfrentou esse monstro, ele tava bem mais fraco do que quando apareceu no anime, mas acontece que uma coisa não mudou. A Gyoro Gyoro, que lidera a Associação dos Monstros, disse que provavelmente o Blast conseguiria acabar com essa Entopeia facilmente assim como foi no passado, mesmo estando com seu poder atual. Mas depois de tudo isso, ninguém nunca mais ouviu falar do Blast. Afinal, ele mesmo disse que só voltaria se o mundo inteiro estivesse passando por um grande problema ou uma grande ameaça que ninguém mais pudesse lidar. E é aqui que eu vou dar minha opinião, uma pequena teoria rápida sobre onde eu acho que o Blast pode estar. O Blast acabasse se tornando um herói que se perderia em seu caminho. Eu acho que poderia acontecer do Blast, assim como o Saitama ter quebrado seu próprio limitador e assim ter conseguido um poder incrível. E isso faria com que ninguém nunca, jamais conseguisse o derrotar, nem mesmo chegar perto disso. Com o Saitama, quando ele quebrou o limitador, ele acabou ficando careca e perdeu parte dos seus sentimentos. Mas poderia ser que o Blast, que não perdeu o cabelo, perdeu completamente tudo o que sentia. Seria então por isso que ele se tornou um herói pro hobby e começou a salvar todo mundo que aparecesse em seu caminho, até que se juntou a associação de heróis. Ali ele continuou o seu caminho como salvador, até que chegou num ponto que ele desistiu de tudo. Blast, assim como o Saitama, não encontrava ninguém pra satisfazer o seu desejo de lutar. Mas o Saitama ainda teria um pouquinho de sentimento graças aos seus companheiros que estão em volta de si. Seja o Genus, o King, a Fubuki, até mesmo a Takisumaki que ele não conhece muito bem, o Saitama se importa muito com ela. Mas o Blast não teria ninguém. Afinal ele mesmo disse pra Takisumaki pra não depender da força dos outros, pra não depender do poder de ninguém. E isso porque ele já não sentia mais nada, ele só salvava todo mundo pra se satisfazer. Diferente do Saitama que queria o bem das outras pessoas que ele protegia também. Então eu acho que seria bacana se o renome do Saitama crescesse muito e o Blast ficasse sabendo da sua existência. E então ele não entenderia que o herói careca de capa se sentia frustrado assim como ele, porque tinha várias pessoas à sua volta. Então Blast poderia talvez invejar o Saitama e o atacar. Seria talvez o inimigo final de toda a série. Aqueles dois que se tornaram imensamente poderosos e praticamente invencíveis. Mas Blast teria vivido como herói tempo suficiente pra se tornar um vilão. E assim o único que poderia o parar seria o próprio Saitama. Numa luta que poderia até mesmo destruir o próprio planeta. O que vocês acham de tudo isso? Será que ficaria legal se fosse assim? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todos vocês tenham curtido. Eu vejo todo mundo no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!